E aí pessoal, aqui é o NerdDB, continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Origins, diretamente de onde a gente parou, porque não falei assim de outro canto, e vamos lá, a gente tem que ir no DPGC, pra examinar o corpo lá, né, que pode ser do Ben, pode ser do capanga dele, e a gente tem que achar o esconderijo do Ben, né, então a gente tá indo lá. Aqui é o QG do Enigma, o cara do meu abuso, ó, vou vir por aqui porque tem um sniper bem ali, ver se já dá pra pegar logo ele, ele dá certo, meu Deus do céu, não vira não, poxa, era ele que tava falando no rádio, Uma coisa interessante nesse jogo aqui é que, tipo, tem dois caras conversando pelo rádio, mas um não liga se o outro parar de falar misteriosamente do nada, é tipo, normal isso. Ó, tirei os snipes aqui já, né, vamos pegar os outros agora, vou esperar esse aí se virar, e... Não me vê não, não me vê não Pô, velho, um crime em andamento aqui, logo agora Não vai dar não, viu, foi mal aí, mas... Vai rolar não Bro, eu acho que aquele ali vai me ver, beleza Não, 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 não Nossa, mano Que cagada, velho Cagada que eu fiz e cagada que aconteceu agora dele não me vê Graças à deficiência visual, né, desse pessoal desse jogo Agora, eu acho que se eu pegar aquele ali, é o outro vai me ver Melhor não arriscar Só tem esses dois? Acho que é Vou pegar logo aquele Caraca, olha as curvas que o cara... Que susto, velho, vai tomar no cu Caraca, olha as curvas que o cara... Eita... Que susto, velho, vai tomar no cu Caraca, olha as curvas que o cara... Fui me concentrar aqui no rastro que o cara deixou no chão. Aí ele se virou e me viu. Faz a curva aqui, ó. E aqui também. Enfim. Pariu, mano? Caralho. Ah, é verdade. Que bicho... Mano. Que bicho burro, velho. Eu só precisava derrubar esse Snipe aqui, porque a entrada é bem aqui. Tinha me esquecido desse detalhe. Que a gente só entra pela porta mesmo, na primeira vez. Ué, pressão minha ou bugou? Ah, tá. Ah, tá. Tava aparecendo direto como especial. Mandei três vezes seguidas. Posso usar a granada de cola pra vedar o vapor desses canos e poder passar. Ué, ah, é verdade. Que esforço. Isso é uma coisa tão... sei lá. O Batman não nada. Ele morre na água. Esquisito isso. A gente continua sendo o Batman mesmo assim. Outro fraco do Superman é a Kriptonita. Do Batman é a água. Que coisa. Acho que eu vim pelo caminho errado. Ah, não. Verdade. É por aqui mesmo. Parece que é de propósito, mano. Toda vez que tem um... Fio desencapado assim, dando choque. É praticamente certeza que a gente tem que usar pra alguma coisa. Eu errei aqui já, né? Onde é que tem que usar isso aqui? Ué. Já tá quebrado ali. É porque não é pra cá, né, gente? Se for que eu vim dali, então é pra cá. Não é pra cá? É pra cá. Ali é só pra pegar o negócio de charada mesmo. Não vou pegar, não. A bitumba. Ué. Como assim? Ah, agora que eu vim ver. Tinha três. Não dá direito. E eu só percebi dois. Não é o bem. E sim um dos seus capanas. O mesmo que vi na rebelião das celas da delegacia. É melhor examinar o corpo. A vítima recebeu um agente químico que causou deformação fisiológica temporária. Preciso conferir o relatório da necropsia pra saber mais. O relatório da necropsia que procuro deve estar nesse computador. Interessante. No momento da morte, a vítima usava um poderoso composto similar à droga de rua Veneno. O composto altera a estrutura óssea e muscular do usuário, aumentando sua força temporariamente. Parece que, seja lá o que for, este composto, ele reduz a capacidade mental de várias maneiras, causando dano severo ao centro de memória no cérebro. O uso prolongado pode comprometer seriamente a memória do usuário. Ali está o rastreador de bem. Bom, aqui tem outro negócio de charada aqui embaixo, só que eu não vou não. Desculpem, eu falei um pouco longe do microfone. Creio que ficou baixo. Eu só disse que aqui embaixo, ó, tem um negócio de charada, mas eu não vou lá não. Falar a verdade que é pra voltar, né? O negócio de charada é pelo outro lado, tem que usar a cola pra quebrar o chão. Bom, missão secundária aí do pássaro, né? Talvez, cara, quando terminar a série eu faço todas as missões secundárias, mas por enquanto eu acho melhor não. Ali tem outro negócio do charada. Devo me apressar a localização de bem antes que perco o sinal novamente. Vamos ver se dá pra usar o fast travel. Oh, caramba. É, dá pra usar esse aqui que é o mais perto, né? Melhor que a gente andar e sair tudinho. Ou, no caso, voar, né? Ué! Não sei se é a impressão minha, mas pra mim o jogo ficou mudo. Não tô ouvindo mais nada do jogo. Beleza, voltou. Acho que só deu um bugzinho mesmo. Devei a impressão porque eu tô tão suado, cara. Tão suado porque eu... Aqui na minha casa, pelo menos o meu quarto é muito quente. Eu não tenho nada, não tenho ventilador. Não, ventilador eu tenho, mas não posso ligar porque faz nada. Eu não tenho ar-condicionado. Então, fico aqui muito suado. Eu sou muito calorento. Não, faz isso não, bati. Aí o sol tá escorrendo aqui. E eu pensei que tinha molhado o fone e ele pifado. Porque o fone tá encostado em mim. Mas enfim, não venha ao caso. Foi só um bugzinho. Eu não sei por que eu faço tanta questão de não ser visto aqui nessa parte. Por que não faz tanta diferença assim ser visto ou não? São poucos inimigos, só dois armados. E esse lesado aí, lesando. Ah, vou chegar na voadora mesmo. Senão vai demorar muito. Eu acho que essa distância, eles não escutam. Ah, eu acho que não. Sei lá. Enfim. Vou só usar aqui o neutralizador. Anulador, né, no caso. Pra anular aquela arma ali. Já subi de nível de novo. Eita, quase não sai. Este momento é crítico. Pra anular meu costo. E esse meu amiz do bem. Não estamos sozinhos. Estou feliz na vida. Errou. Vamos melhorar logo alguma coisa aqui, voadão. Depois vai melhorar a bateria da lúvada. Daqui pra frente só tem o do choque mesmo. Então, tá bom. É, é bom mesmo essa urma. Urma. Essa urma. Caraca, essa aqui foi boa, hein. Essa arma, né. A luva, no caso. De onde foi que eu tirei urma? Outro negócio de charada ali. Tô nem aí. Olha isso, cara. Eu tô direto podendo usar o combo especial. Não sei se... Ah, sim. O jumento. A gente comprar aquele upgrade que diminui as sequências, né. Tipo, a gente só precisa dar 5 hits, se não me engano. Pra poder ativar o combo especial. Aí, como a gente deu 20 hits, eu já podia usar ele 4 vezes. Não, Batman no outro. Mirar mesmo é... Fila exato. Isso aqui é muito ridículo, cara. Tá, beleza que isso aqui tá parecendo um... Não muito saudável a saúde. Saudável a saúde. Puta que pariu. Mas essa água aqui... Tá bem 90, né. Mas, cara... Aceite seu destino. Deixa quieto, vai. Não. Não. Ih, que isso, Batman? Tá errando direto? Olha isso, mano. Chega, eu vou... Eu vou pra longe e vou puxar os caras um por um. Ah, vou usar a lua mesmo aqui. Pelo menos com ela. Não importa qual inimigo, eu só... Bate. Ele pode estar com o escudo. Pode ser esse grandão. Não tem diferença. Ficou embora? Uma bosta. É vim em C, eu aposto. Nem mostrou de tão ruim que eu fui, né. Foi um F. Reprovado. Ah, enfim. Meu dispositivo de rastreamento está por aqui. Então, o Bane também deve estar. Aqui, se eu não me engano, tem um... Negócio de gravação do Bane. Impressionante. Mas parece que Bane não descobriu como combater os efeitos colaterais do composto nos centros de memória do cérebro. E ali onde eu mostrei tem um negócio do charada. A parte da pesquisa é dedicada a superar seu próprio vício e dependência no veneno. Ele não sobrevive sem a substância. Bom, e esse negócio do charada nesse... Eita, Batman. O que é isso aí? Nesse jogo aqui serve basicamente como um arquivo de áudio, né. Pra saber um pouco mais da história profundamente do jogo. Por isso aí que o Bane descobriu quem é o Batman. Por causa dessa frase. Alfred, o Bane sabe quem eu sou. Você não está seguro na mansão Wayne. Certo. Eu vou chamar a polícia. Não, não posso arriscar que descubram minha identidade também. Apenas se proteja na bate-caverna. O que vai fazer? Estou a caminho. Eu vou pensar em alguma coisa. Preciso voltar para a bate-caverna rápido. Essa parte aqui é bem curiosa. Porque não importa a nossa escolha. A gente pode até escolher e voltar para a bate-caverna. Mas eu sei mesmo que nada. O Alfred vai estar lá normal. Então, é só perda de tempo e ir até lá. Não pode fazer nada também. O Homem está no ar em uma mochila foguete. Armado com lança-chamas. Múltiplo secreta Mayoner Street. Vagalume. Ele não deve saber que o Corrigo está atrás das grades e está colocando essas pessoas em perigo para me pegar. Delta 65 para a central. Quem é o oficial no comando na Pioneer? O Capitão James Gordon está no comando. Bom, isso aí virou a nossa prioridade, né? Como eu disse, não importa se a gente escolher ir até o Alfred. Porque ele vai estar normal e não tem nada o que fazer. Muitas vidas podem estar em risco na ponte. Se eu conseguir invadir o canal de comunicações do Vagalume, eu saberei mais. E se a polícia tentar algo estúpido, vou matar os reféns. Claro. E quanto tempo até a gente ativar as bombas relógicas? Não, até o morcego aparecer. A gente espera a noite toda se precisar. Está valendo 50 milhões. Alfred, o Vagalume tem reféns na Pioneer Street. Eu preciso lidar com ele antes de voltar. Não pode deixar o Sr. Lins com a polícia? Ainda mais depois do que descobrimos. Não posso abandonar os reféns. Estão em perigo por minha causa. Por causa da recompensa do Coringa pela minha cabeça. Você ficará a salvo na Bate Caverna. De novo, me contradizendo aí. O Lins é o Vagalume, não o Choque. E nem o Máscara Negra. Enfim, eu sou péssimo com nomes, cara. Mas isso já deu para reparar. Deixa eu ver se dá para usar o Fast Travel. Cara, é no meio da ponte. O máximo que eu posso fazer é pegar um atalhozinho para cá. É, eu só peguei esse atalhozinho aí. Mano, eu tenho raiva disso só, mano. O Batman passa meia hora caindo. A gente tenta fazer ele subir, mas ele não sobe. O que é o que é o Batman? Essa não! Esta é uma situação com reféns, pessoal. Outro negócio esferado aí. Ela é só no meio do mapa. Não provoquem nem interagam com o suspeito. Ele tem reféns no nível inferior da ponte. Todos em posição. Preciso atrair o Vagalume para longe da ponte para me aproximar com segurança. Bom, pessoal, está chegando o final do jogo já, na verdade. Acho que mais... Tirando esse, mais dois episódios no máximo, acho que termino. Como o cego apareceu se um desses desgraçados pisar na ponte? Ativem as bombas relógicas. Vamos explodir tudo! Agora eu nunca ordenaria uma invasão sabendo das bombas do Vagalume. Eu tenho que impedir que ele mande seus homens para uma armadilha. Central, aqui é a Marinha 4. Onde está o ponto de comando tático? Temos que recortar para o bó. Comando... Bom, e na verdade eu não preciso nem falar que eu estou bastante feliz, né? De não ter demorado tanto tempo assim para gravar essa série. Porque no total eu levei dois dias gravando direto. Teve um dia que eu gravei duas horas e quarenta de vídeo. E hoje eu gravei mais... Ué. Não sei que estava apontando para o outro canto. Por enquanto eu estou em... Deixa eu ver. Sem cortes eu já estou gravando há uma hora e quarenta. E tem mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia. Então foi bem tranquilo gravar essa série. O vagalume armou explosivos na ponte. Apareça! Vem para a corte, não em posição, aguardando... Vá em frente! Não! Chame-os de volta! Se o vagalume explodir a ponte, não saberemos quantos vão morrer. Essas pessoas estão em perigo por sua causa. Ele está fazendo isto pela recompensa na sua cabeça. Se entregue! Prenderei o vagalume por conta própria. Não envie mais ninguém até eu dizer que é seguro. Você vai ficar bem longe disto. Está ouvindo? Preparar essa. Então eu já posso até pensar em outra série, né? Cara, eu estava pensando até em Bioshock Infinite. Eu confesso que eu também estava fazendo desse mesmo jeito que eu fiz com o Batman. Gravando tudo de uma vez para enviar o primeiro episódio só. Para terminar de gravar o último. Só que o que acontece? Eu fiz a mesma coisa. Em um dia eu gravei a metade do jogo. E no outro dia, quando eu fui gravar a outra metade do jogo, eu infelizmente perdi essa metade. Eu tive um problema com a gravação que não estava gravando. E eu não percebi. Por isso eu perdi a metade da série. Eu gravei a série praticamente toda. Já estava no finalzinho. E perdi a segunda metade da série. Aí eu acabei apagando a primeira também. Perdi a série todinha. De certa forma, é bom fazer isso. E meio arriscado. Mas se bem que se eu fizer um episódio assim por semana, como eu fazia antes, quando dava, no caso. Um episódio quando dava de meia hora, mais ou menos. Se eu perdesse só um episódio, ia ser a mesma coisa. Eu ia perder a série todinha. Então, é arriscado. Só que é arriscado do mesmo jeito que gravar um episódio só. Então, talvez eu tente de novo gravar essa série. Preciso que um desses guardas me diga quantas bombas o Vagalume tem e onde estão. E aí, o que vai fazer com a tua parte? Eu? Não, pra morrer? Mano, não vejo nada. Mas o que? Não atire em mim. Aí, ele tá aqui. Ele tá aqui ainda. Ele tá aqui. Ei, temos os combatidos. E aí... Atrás de mim. Vou pegar ele. Estão vendo ele. Venham até aqui. Cuidado! Por aqui, ele está bem aqui. Acho que veio dali. Ele está aqui. Estou vendo ele. Eu estou vendo ele. Ok! Ok! Eu me rendo! Há quantas bombas nesta ponte? Quatro! Quatro! Uma aqui! Uma bem acima de nós! No nível inferior da ponte! E mais uma em cada ponta da ponte! Essas são as grandes! Isso é tudo! Eu garanto! Eu prometo que você dormirá bem. Quatro bombas na ponte com as maiores nas duas pontas. Tenho que desarmar esta bomba antes de ir atrás das outras. Uma bomba já foi. Agora encontrarás outras três. Uma bomba já foi. Agora encontrarás outras três. Amo! Vamos lá! Amo! Obrigado.